Música É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós passa Eu tô chaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas a vice vem de graça Nós é os moleque do problema, elas a vice vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre É bater de frente, me estereme, peitar pra vestir a firma é forte Zaque de todo meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo Surtado você tá se mordendo, porque natura me fodendo É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas a vice vem de graça É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Mili Duque, Tiger, Triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaviando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas a vice já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vice já quer graça E aí CK, mais um som de maloca Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, hoje provado seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo É que ela sempre fura a lupa, quando o nosso bonde passa Milito que taiga e triunfo, e na garupa que nós não passa Tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Quando os moleque do problema, ela já vive de antegraça É que ela sempre fura a lupa, quando o nosso bonde passa Me lido que taiga e triunfo, e na garupa com mais baça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Quando os moleque do problema, ela já vive de antegraça Quando os moleque do poblão, ela já vive de antegraça E aí CK, mais um som de maloca Quando os moleque do poblão, ela já vive de antegraça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha aná? E os cara levaram ramicha Tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava um ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava um ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei E logo de manhã No meio primeiro do dia Deu um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha na? Os caras levaram na mecha Tava indo pra minha correria Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram o meu corre Cês levam o meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava um ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava um ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei É o WG Explod Funk, tá bom? Já passei Já passei a visão pra ela Que se ela me deixar Vai ser a pior besteira da vida dela Porque não vai conseguir achar um cara igual eu não tenho Que é fiel de fechar Então dá um valor, meu bem Que eu não vou te largar Porque ela sabe que o amor do menor vale ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pouco ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pouco ouro Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Demorou, já é fechou E é poucas ideias Já passei a visão pra ela Que se ela me deixar Vai ser a pior besteira da vida dela Porque não vai conseguir achar um cara igual eu não tenho Que é fiel de fechar Então dá um valor, meu bem Que eu não vou te largar Porque ela sabe que o amor do menor vale ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pouco ouro Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Porque ela sabe que o amor do menor vale ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pouco ouro Prioridade Já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou E é poucas ideias Demorou, já é fechou E é poucas ideias Rego Mix O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits É a grica sua, negui Respeito Isso que é foda e Pereira Sou de maloca Vá! Vem que eu tô de feras em você Tá achando que todo dia é quinta aposta TBT No meio do nada eu fui te comer Essa favela dos malucos tá milionário então pode crer E agora deu minha hora de beber Tô fazendo mais um brinde por totô joado te fazer We'rei mais uma de Dom Perrier Tô vivão, vivendo e elas querendo do meu lado viver Pros brother velhinho foi mó prazer Pra playboy foi tchau prazer E é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer Aí se na cabine, se com gringa Eu nem sei o que dizer Só sei meu terceiro pra agradecer Já fui humilhado, hoje exaltado Cansei de sofrer Então vai jogar das garrafas pro alto Chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Então vai jogar das garrafas pro alto Chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Bem que eu tô esperando em você Tá achando que todo dia é quinta pós só TBT No meio do nada eu fui te comer Só favela dos malucos tá milionário Então pode crer E agora deu minha hora de beber Tô fazendo mais um brinde Pro que eu tô enjoado te fazer We'rei mais uma de Dom Perrier Tô vivão vivendo E elas querendo do meu lado viver Pros brother velhinho foi mó prazer Pra playboy foi tchau prazer E é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer Aí se na cabine, se com gringa Eu nem sei o que dizer Só sei meu terceiro pra agradecer Já fui humilhado, hoje exaltado Cansei de sofrer Então vai jogar as garrafas pro alto Chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Então vai jogar as garrafas pro alto Chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô navegando no mar Pra aquele que diz tá voando alto Recalque tô voando no mar Aquele que diz tá voando alto Recalque tô voando no mar Eu não vou jogar as garrafas pro alto Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma